A imagem feita por uma câmera de segurança da residência mostra o momento em que o rapaz se aproxima do portão. Ele começa a forçar até que consegue abrir. Notem que outro rapaz fica do outro lado da rua observando a movimentação. Em determinado momento, ele consegue abrir metade do portão e entra na residência. Em seguida, o outro jovem se aproxima, entra na casa e força o portão para trancá-lo novamente. A ação durou cerca de um minuto e, segundo a polícia militar, os dois homens entraram no quintal da residência e não conseguiram entrar no interior da casa. E logo após, fugiram sem levar nada do local. Ainda segundo a polícia, os policiais chegaram a ir até lá, porém, ao chegarem, os suspeitos já haviam fugido. Câmeras de vídeo monitoramento irão auxiliar os policiais a tentarem encontrar esses suspeitos. A polícia ainda conta com a ajuda da população. Se você viu ou conhece esses dois que aparecem nas imagens, ligue imediatamente para a polícia via 181 ou 190. A sua identidade será mantida no sigilo absoluto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho